Bom dia, segundo dia aqui em Tóquio, o pessoal ali já levantou seda, é difícil ficar na casa com dois classic comendo pra caralho, não comi nada ainda, são seis horas mas não tem sol, então eu vou dar uma caminhadinha lá fora, esperar sair um solzinho a mais, e quando eu voltar eu vou tirar foto né, mandar pro coach ver o que ele vai mandar fazer, e comer, principalmente. E aí mano, vem, bom dia mano, tá comendo pra caramba, você acabou de tomar aí, subir amanhã, segunda refeição já, 5 horas da manhã, segunda refeição já? Já, é igual uma coruja, não dorme, legal, tá vendo que já tem comida pra caramba aqui já? Um pouquinho, um pouquinho, o resoto tá liberado, legal, deve só controlar, e pra hoje né, hoje é dia focar a armadura, é, isso aí. Acabou de mandar a atualização pro coach, e já vai começar aí, primeira refeição do dia, 50 gramas de tilápia e arroz. Que castanho. Quem achou do Shaker hoje de manhã? Lindo, super feliz o Shaker tá, não tem nem o que falar, tá, perfeito. Então bora, pode subir agora. Renata, treinando, good morning. Tauane, Fernando, vamos competir amanhã, na Classic Physique, Fernando e Márcio. E aí, último treino hoje em dia do campeonato. Comendo muita aveia, e aí a gente... Olha o tamanho das crianças, isso aí. Chegou o Hiroshi, lá de Toyota. Chegamos. E aí, beleza? Tranquilo? Vem. Beleza. Tô filmando já. Aí sim. Chegaram já. Vamos ver quanto que vai lá aqui. Olha, pega o outro. Vai bugar, porque não tem nem gordura nesse corte. 55.8 peso. Não tem gordura. Não, tá, tá. Meu Deus, eu sou apaixonada. Pode colocar. Tem sim, vai dar uns 9 de gordura aqui. Quer ver? 10. 10. 10. Mas não, confio, não. É. Comer 6 minutos de gordura. Quanto você tem? Ixi, eu nem lembro o que eu acabei de fazer. Marci, você tá com as gorduras? Eu não sei. O necessário. O necessário. Eu não sei o que eu acabei de beber. Tá certo. Mas eu sei que eu tô com 41 gris de músculo. Tá certo, ótimo. O que isso que importa, né? Proporção. Ó, aqui a água. Dá pra você tirar mais, se você quiser. Aí tem que ver se não vai alterar muito o balanço. E aí tem que ver se não vai alterar muito o balanço do 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 balanço. Vou esquentar no micro-ondas e vou comer com canela. Caraca, vai mais castanho que eu esperava, hein? Tem apenas. Hã? Tem mais 4 micro-ondas. Tem o quê? Tem o quê? Amêndos. Tá, mas eu já comi, não vai dar. Se for 20, eu tinha calculado 15 por refeição. Hoje o nome chegou, eu falo, não é que cheguei em bom de canela, né? Bom? É isso aqui que vocês trouxeram. Isso aqui que é bom. Olha a outra ali. Olha ali. Eu tô até aqui pra uma vez. Vamos trocar, Pri, esse doce aí pro arroz e castanho dela? É, então... Ó, menos de 24 horas, não. Um pouco mais de 24 horas. A culpada é a Tati. Eu? Eu? É. Eu vou colocar aqui na balança pra ficar tudo. Não tem, eu não tenho, tipo... Não vou deixar no cremezinho. Deu certo ingresso, meu amor? Sim. Ó, Hiroshi, dá essa pizza aí. Tem algum lugar pra eu deixar isso? Muito certo, eu vou passar. Vamos fazer um teste. Hoje passei o dia aqui, ó. Indo lá comer e deitando. Indo comer e deitando. Que foram quatro refeições, né? Bastante arroz. Agora eu vou comer mais uma. 100 gramas de arroz e um pouquinho de tilabia. E aí, depois, tem uma refeição esperando a última do dia. E aí eu vou mostrar. Indo botar a armadura. E lá com eu também. E aí? E aí? A Rê acabou de trazer aí uma caixa de sina bom pra gente. Obrigada, Rê. A gente já imagina. Mano, sabe o quanto eu torço por você, pelo Fê, o Márcio. Meu, time. Márcio. Primeirão. Vai fazer, botar a armadura agora, né? Opa. Aí é da hora. Vamos lá pintar essa galera? Tem que comer aqui, ó. É. Pintar e comer. É, eu fiquei sabendo aí que vai ter refeição aí, meio aqui. Não, é só uns três, meu. É só uns três, é. É, eu tô fora. Onde vocês vão? Surpresa, né? Surpresa. É, hoje promete. É. Eu e a Tauana, a gente tá pensando se a gente vai aqui também, né? Eu tô pensando? Eu não. Vai, vai. O coach liberou? Tá liberado. É, é isso aí. E aí, Renata? Saudadinha do pré-contest, né? Ó o cheirinho de prata, tá chegando a hora. Vai ficar demais. E aí, Zé? A gente pintar o corpo. Olha, a gente pintar o corpo. Olha, a gente pintar o corpo. Isso aí, né? É. E aí, Zé? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô indo dormir, descansar, amanhã vou acordar bem cedão e amanhã tem mais um vídeo nesse canal. Obrigada quem ficou aí assistindo. Boa noite.